Bom, gente, pra você que ainda não me conhece, eu sou a Thais Mayara, sou modelo e atriz. Hoje eu moro aqui em San Diego, na Califórnia. Antes de morar aqui, eu morava em Sydney, na Austrália. E são mais ou menos uns oito anos e alguns meses de história pra contar. E eu resolvi, então, gravar esses vídeos, contando um pouquinho sobre as minhas experiências e mostrando também, né, esses lugares tão lindos que eu já vivi e tô vivendo aqui em San Diego. E além disso, de querer compartilhar, talvez incentivar, ajudar como eu puder, a você que tem a mesma intenção ou quer morar fora do Brasil ou visitar, né, algum desses lugares, existe uma razão muito especial do porquê eu comecei, então, nesse vídeo hoje e quero gravar muito mais. A minha mãe, ela, infelizmente, ela partiu, né, é difícil acreditar ainda, pra mim, é algo que é difícil falar sobre porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, né, tão rapidamente. É claro que a gente sabe que um dia vai acontecer, mas... Enfim. E aconteceu. E foi rápido. E antes dela partir, ela já tinha me pedido, filha, grava esses vídeos, mostra, mostra pra família, pros seus amigos, onde você mora, conta, porque é tanta história, é tanto lugar lindo, né? E uma das coisas que ela sempre me falou e sempre falou pra todo mundo, ai, eu criei minhas filhas para o mundo. Minha irmã sabe disso. Eu criei, eu não posso ser egoísta se minha filha quer morar lá fora. Quando ela falava isso, eu sempre pensava, nossa, gente, é verdade, né? E aí vou eu, agora, ser egoísta, ao ponto de estar aqui vivendo tudo isso, vivenciando essas experiências e guardar tudo isso só pra mim, sabendo que eu posso ajudar alguém, sabendo que eu posso incentivar alguém, né? Enfim, é... A gente planeja, né, muitas coisas interessantes. Ah, uma viagem, é... Ou a respeito do trabalho, ou como conseguir tanto de dinheiro, sei lá. Planos e planos e planos. E muitas vezes esses planos ficam aonde? Parados. Que foi o que aconteceu com esse vídeo, por exemplo. Eu havia planejado com ela. Fiz vários, vixi, escrevi, coloquei em papel rascu, em computador, fiz vídeo-testing, veio pra ela e ficou parado. É como o GPS, você coloca lá o destino. Mas se você não aperta iniciar, ou start, ou o que seja, você fica parado. Então eu tô aqui também pra incentivar você, pra dizer se você quer, o que quer que seja, se você quer viajar, quer vir pra cá, quer ir pra Austrália, faça o seu plano, que é importante. Mas aperta o iniciar, o action, vai, ação. É muito importante. A vida passou da minha mãe e eu deixei isso parado no plano. Hoje, depois de muito aprendizado, eu tô aqui. E eu espero realmente que você consiga fazer isso a tempo, né, com as pessoas que você ama e, enfim, um despertar aí dentro. Espero que eu consiga trazer isso pra vocês. Mas existem outras mil histórias para serem contadas. Eu quero mais mostrar pra vocês a beleza desse lugar de San Diego, de Sidney também, que eu tenho aí muitas fotos também pra mostrar. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho como atriz, no YouTube mesmo você encontra. Ou no Instagram. Também fica à vontade pra ir lá, ver foto, tudo isso. E, enfim, gente, olha, muita luz, muita sorte. Eu espero ter ajudado um pouquinho assim. E... É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Luz, sorte e ação. Até. Vamos ver. Querida, você agora... Vamos lá. Aí. É. Bom, então vamos lá. Ah, gente, como é difícil falar da gente. Conversar normalmente. Ah, sim. Peraí. Não, mas pra lá... É. Então é... Ah, é. O que tá aqui? A luz tem que tá aqui, ó. Tá chovendo. Sei lá, meu. Parece que... Vou ver. Vou comparar. Não sei se a luz tá mais embaixo. Tá.